Me fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer que depois que o bebê não vá te procurar É que a bebida faz a saudade lembrar E se eu te ligar, não atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão Me fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês que eu não sei o que é chorar Eu não vou prometer que depois que o bebê não vá te procurar É que a bebida faz a saudade lembrar E se eu te ligar, não atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não atende não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração A recaída é inimiga da razão Isso é Gabriel Chaga, menino Respeita! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da tua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei lá no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei lá no Tinder Eu encontrei lá no Tinder Ela faz umas paradas Que eu não faço com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da tua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei lá no Tinder Não é minha namorada Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei lá no Tinder Ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei lá no Tinder Eu encontrei lá no Tinder Não é minha namorada Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei lá no Tinder Ela faz umas paradas Que eu não faço com você É suí que tu quer, menino? Pois toma! Tava pronto pra virar um jogo Pra fugir desse jovem na molha Você pede aquela despedida E me traz de volta Toda vez, né? Você pinta e borda comigo Toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito Tenha sonho de fazer Meu coração tremer Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não Quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade Eu não Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não Quando você fala que me ama Meu ponto forte é saber E o meu ponto fraco é você Tava pronto pra virar um jogo Pra fugir desse jovem na molha Você pede aquela despedida Você pede aquela despedida E me traz de volta Toda vez, né? Você pinta e borda comigo Toda vez, né? 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 Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Eu não Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando cê fala que me ama Meu ponto forte é saber Que meu ponto fraco é você Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando cê fala que me ama Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando cê fala que me ama Meu ponto forte é saber Que meu ponto fraco é você É você É swing que você queria? Vem com o Gabriel Chagas Deixo você louca de vontade Pra transar comigo Te olho com cara de safado Bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Venha! Isso a Gabriela stolaga Se você é louca de vontade pra transar comigo De olho com cara de safado Bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter cundaria Dentro do carro Hoje vai ter um zadear Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Esse é o swing Eu tenho a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Estagirei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, força nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a parte que eu peço aquele viúdo bom A praça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular, a parte que eu peço aquele viúdo bom A praça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E daí se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, força nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a parte que eu peço aquele viúdo bom A praça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular, a parte que eu peço aquele viúdo bom A praça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dor E aí se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, filho que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E aí Que você nunca soube fazer E aí Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E aí Você nunca soube fazer E aí Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, filho que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E aí Que você nunca soube fazer E aí Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E aí Você nunca soube fazer E aí Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E aí Que você nunca soube fazer E aí Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E aí Você nunca soube fazer E aí Sem mil por quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Gabriel Chagas No começo eu entendia Era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do te amo É uma ciumeira Pega a outra É que nem vire seu corpo A sua boca A boca eu aceitei Por um dano A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Pega a outra É que nem vire seu corpo A sua boca A boca eu aceitei Por um dano A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira No começo eu entendia Era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do te amo É uma ciumeira Pega a outra É que nem vire seu corpo A sua boca A boca eu aceitei Por um dano A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Pega a outra É que nem vire seu corpo A sua boca A boca eu aceitei Por um dano A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira A verdade é que amante, que não quer ser amante, é uma cilpeira Final de semana, já começa a imaginar, sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado, dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana, já começa a imaginar, sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado, dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana, já começa a imaginar, sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado, dançar coladinho, um pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não, quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, Rosa Linda chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, Rosa Linda chegou pra galera agitar Oh, 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 venha dançar com a Rosa Linda que esse pancadão é show Oh, 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 venha dançar com a Rosa Linda que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não, quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, Rosa Linda chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, Rosa Linda chegou pra galera agitar Oh, 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 venha dançar com a Rosa Linda que esse pancadão é show Oh, 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 venha dançar com a Rosa Linda que esse pancadão é show Música